Eu acho que quando a gente for pensar em licença parental, é importante refletir sobre isso, né? Sobre pais adotivos, sobre casais com adotivos, sobre mãos solos que contam a ajuda e a parceria da sua mãe, da sua mãe, para também cuidar dos seus filhos, das primeiras vezes de vida. Foi pensando nisso que a gente protocolou o velho de 1974, de 2001, a perigo ele está tudo da parivalidade, justamente porque ele versa sobre todas essas possibilidades de cultura das suas familiares, pensando em uma série de direitos e de deveres desses cuidadores, que podem dividir esses 180 dias de acordo com as suas possibilidades e de acordo com a sua configuração familiar. A realidade que a Sâmia já relatou, em que eu tive a licença por um período de 5 dias, contando os dois dias do fim de semana, ainda é uma realidade, infelizmente, voltada para o privilégio de quem dá o exercício de mandato parlamentar. Porque os filhos da classe trabalhadora, nem a possibilidade depois de ter o acompanhamento mínimo, nem sequer por 5 dias, com o tamanho da precarização que a gente tem no Brasil, consegue-se ter o que faz. O direito das crianças é fundamental. Que essa iniciativa, não só a que nós apresentamos, mas que as várias outras iniciativas que foram aqui citadas, possam se transformar em lei. Essa é a nossa expectativa. É para o bem das famílias, é para o bem das crianças, é para o bem de todos aqueles e aquelas que acreditam que a gente precisa de um futuro onde os direitos básicos das crianças, das mães, dos pais, do conjunto das famílias, do conjunto dos alunos familiares, possam estar sendo plenamente garantidos. Obrigado.